E aí tivemos essa ideia, na verdade o Will teve essa ideia de gravar, a gente, na verdade a gente teve que escolher, tivemos uma oportunidade, tivemos uma oportunidade de gravar, de fazer, gravar um EP com o produtor Pica aí, renomado, ou fazer a gente mesmo fazer a nossa parada e gravar um audiovisual. Aí a gente pensou, falou, poxa mano, as pessoas precisam ver a gente, né, precisam saber quem somos, até porque tem mais de um cantor, então aí às vezes eu escuto uma música você cantando, depois você cantando, sabe, aí falamos, então com a mesma grana que a gente ia gastar no EP, a gente investiu no audiovisual, aí acho que foi a melhor escolha que a gente fez, porque foi a partir desse audiovisual que aí o bagulho ficou doido, mano. Aí pegou, e quem tinha um audiovisual, né, antes da pandemia, porra, assim, com toda a tragédia que foi, mas se deu bem, né, porque tinham que mostrar, né. A galera tava consumindo muito, né, consumiu demais. É, e a gente, pô, a gente soltou a parada em setembro, a pandemia veio em março, só que, e esse, tipo, esses seis meses, de seis meses eu, isso, de setembro a março, assim, foi um, foi um, poxa, a gente não tava entendendo nada, na real. O que que tá acontecendo? Porque a gente entrava no Instagram nosso, porra, tinha uma porrada de gente, artista, músico, que a gente sempre foi fã, que a gente nunca falou, mandando mensagem pra gente, no pessoal, ou no Instagram do grupo, e falando, pô, o que que é isso, pô, não sei o que que é isso também, mano. O que que é isso, pô, é isso aí, mano. Se você não entendeu, eu não vou te explicar, eu não sei também, eu tô aqui, eu não sei nem, eu não tô conseguindo explicar nem o, 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 se me chamar, mano, é um bagulho doido. Aí começou aquele negócio, mano, todo mundo falando da parada e, só que a gente perdido, assim, a gente, meu Deus do céu, e agora? A parada acontecendo e a galera comentando e não sei o que, os comentários dos vídeos, você lia os comentários, o pessoal falava umas palavras fortes ali, falava, pô, isso aqui eu nunca vi igual, e eu falei, não, você viu sim, melhor, porra, que isso gente, não dá onde você está tirando isso aí. Pô, e a gente não entendendo nada, só metendo marcha, fazendo, só que aí veio a pandemia, e aí quando veio a pandemia, eu já tinha uma noção, a gente já tinha uma noção maior da questão digital, né, da internet e tal, do audiovisual, enfim, e aí como parou, e aí a gente só tinha esse, que já estava gravado e já estava lançado. Vou fazer uma pergunta dentro disso aí, esse conteúdo que vocês soltaram na internet, vocês soltaram no canal de vocês ou soltaram no canal do Leandro Brito? Esse foi no canal do Leandro Brito. Foi no Leandro Brito. Certo. Até porque a gente não tinha canal na época. Não tinha nem canal? Não tinha canal, não tinha nada, assim, tipo, não tinha, mas não tinha, mas tinha 30 inscritos. Tinha, só estava lá escrito, né, só estava lá o nome. Só para ter, se por ter, né. E aí soltamos lá, porque aí, nessa época também, a ascensão do Leandro Brito estava muito grande, né. Sim, sim. Né, então, é, é, e aí eu falei, porque eu consumia muito o canal dele, assim, e aí quando a gente gravou, ficou pronto. Falei, pô, mano, acho que a gente tem que lançar lá no canal dele e vamos ver como que é. Chamei ele, negociamos e tal, e aí soltou. E teve a grande importância, assim, para o trabalho de vocês. Total, total. Ah, o Leandro Brito, isso aí é muito importante, hein, estamos juntos. Ele sabe disso, ele sabe disso. Sempre que eu tenho oportunidade, eu agradeço. A gente fala sempre. E não só vocês, né, vários, vários grupos. Muita gente deve, deve, deve agradecimento a ele, assim. O segmento, na real, né. Sim, sim, sim. Ele é um pilar muito importante hoje, assim, para o segmento. O engraçado é que quando a gente, quando soltou no canal do Leandro Brito, a roda de samba, tipo, acho que com 15 dias, estava... Não, na real, ele me chamou no dia. A parada lançou 11 da manhã, 8 da noite, eu estava, porra, estava aí o Wendel. Estava aí o Wendel comendo no bagulho de esfirra lá e pá. Aí ele me mandou uma mensagem, ele falou assim, ah, eu não sei o que aconteceu aqui, mas a parada aqui bateu um recorde aqui, deu tantas visualizações em tantas horas, que nunca aconteceu no canal. Que isso, velho? Eu falei, se você não sabe o que aconteceu, quem dirá eu, se o canal é seu. Mas foi foda, mano, foi um bagulho que... Dentro desse tema aí do audiovisual, né, vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui do nosso parceiro Hélio Carmo. Jogou 20 reais para a gente aqui. Obrigado, hein, Hélio Carmo. Hélio, obrigado, meu irmãozão. Tu viscou, irmão. Tu viscou. Ele está perguntando aqui, qual a importância do audiovisual e da internet para o trabalho do EDB? E qual a dica que vocês dariam para os novos grupos que estão começando? Tá, import... Foi a coisa mais importante que... A decisão mais importante que a gente teve foi essa, de gravar um audiovisual. E hoje é isso, cara. Precisa ter. E precisa ter sempre. Toda hora você precisa estar produzindo. O grupo tem que ser o gerador de conteúdo, né? Tem que ser o gerador de conteúdo, seja onde for, seja no YouTube, seja... É tipo a identidade agora, né, mano? É obrigatório você ter um audiovisual. É, porque mudou, né, mano? Tá tudo aqui, você faz tudo aqui. Então a galera tá com a cara aqui o tempo todo. Primeira coisa que pergunta, né, um contratante... Sim. Manda o link de vocês aí, Dudu, para ver. A galera tá com a cara aqui o tempo todo. Então, tem que gravar, tem que... Eu acho que não precisa ficar muito na pilha de querer fazer uma parada muito perfeita, que... Às vezes a galera acha que a parada é muito caro. Exatamente. E não é, dá para fazer, dá para fazer. Claro que dá para fazer. Tem uma gestão bacana, né? É, tem que ter. Principal. Tem que ter. Mas dá para fazer, mano. Tem que gravar. Enfia a cara, coloca lá uma câmera. Só tem uma, grava com uma. Tem duas, grava com uma. É o que tem, é o que tem. Mete, irmão. Mete e marcha. Eu não sei de falar isso aqui perfeitamente, irmão. E... E dica é foda. A dica é essa, pô. Grava. Conteúdo. Grava. Vamos embora. Tem um celular na mão, meu compadre? Tem uma... Reúne a rapaziada, grava, pega uma mesinha digital, monta ali, mínimo do mínimo e bota aí. E vai crescendo. Tem um monte de artista aí estourando, hoje em dia, sem ter material no YouTube. Estourou só com o Instagram, só com o vídeo de... Sim, sim, tocando. Então, tem que ter, mano. Tem que ter. Usa tudo. Usa TikTok, usa Instagram, usa Facebook. E onde tiver... Ferramentas estão aí, né? Dá um celular no Santana aí também. É isso aí, velho. Você vai tirar a camisa na hora. Bora. Bora. Vai pra brinquear, cara.